Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a novidade que acabou de sair oficialmente da Blizzard sobre o novo evento de Natal 2017. Bom, a Blizzard sempre que está chegando perto de um evento, ela lança um Developer Update. E ela lançou agora no seu canal oficial do YouTube, falando um pouco sobre o evento de Natal que vai chegar agora na próxima semana. Eu acabei de ler aqui na descrição do vídeo deles e está dizendo o seguinte, que Winter Wonderland returns to PC, Playstation 4 e Xbox One dia 12 de dezembro. Então a gente acertou a data galera, a gente falou aqui na Central que ano passado tinha começado dia 13 e esse ano ia começar dia 12 e a gente acabou acertando. Então terça-feira que vem, encontro marcado aqui na Central com uma live mostrando para vocês skins, mostrando modos de jogo e tudo o que vai ter de novidade. Bom, mas não tem só essa confirmação de data nesse Developer Update. O Jeff Kaplan, ele liberou várias coisas para a gente que a gente vai ter nesse novo evento de Natal 2017. A primeira delas, ele começou falando sobre novas skins. Ele falou que a gente vai receber várias skins lendárias para heróis nesse Natal. Obviamente a gente vai ter as skins do ano passado para comprar, as lendárias vão custar 1000 de Gold e as épicas 750 como, quer dizer, 750 não, 250 como aconteceu nos outros eventos. O preço voltou ao normal, as skins normal não vai ser o triplo o valor das do ano passado. Bom, mas a gente vai ter lendárias novas e ele confirmou 3 skins lendárias para 3 heróis do Overwatch. Ele falou que a galera que estava esperando muito uma skin para o Hanzo está confirmado, tá? Ele até comenta que essa skin do Hanzo já foi vista em alguma comic do Overwatch. Eu até vou tentar dar uma procurada aqui e quem sabe eu boto aí no vídeo para vocês qual skin que é, mas eu não tenho ideia de qual seja agora que eu estou gravando o vídeo, né? Ele também comentou que dois Junkers do Overwatch vão receber skins, então eu acredito que o Junkrat e o Roadhog vão receber skins lendárias agora no evento de Natal também. Ele comentou que vai ter outras skins, então eu espero muito que venha uma skin para a Ana, por favor, Jeff. Ana e também Mercy, tá? Ana e Mercy, venha duas skins para mim comprar, por favor, para eu comprar, né? Agora passando para mapas, ano passado a gente teve modificação no mapa de King's Row e também em Hanamura. Eles receberam neve, entrou no clima natalino e o Jeff falou que eles também modificaram, nesse ano, o mapa de Floresta Negra. Aquele mapa que você joga 3 vs 3. Pelo que eu entendi, vai ter ainda Hanamura e King's Row, só que eles acrescentaram mais um mapa, ok? Então Floresta Negra vai estar tematizado com o clima de Natal e, além disso, vocês lembram da ofensiva Bola de Neve da May? Então, era no mapa de Ecoponto Antártida, né? E o Jeff Kaplan falou que eles modificaram e colocaram agora na Floresta Negra. Você ainda vai poder jogar no Ecoponto, mas também vai poder jogar na Floresta. Então, a Bola de Neve da May agora pode ser jogada em dois mapas. E, além da Bola de Neve da May, o Jeff Kaplan confirmou um novo modo de jogo, uma nova contenda, que eu achei muito divertida e muito intrigante. Ele comenta que eles criaram um modo de jogo onde a May, onde Mays, vão ter que lutar contra Yeti. Bom, é basicamente uma batalha de boss, que a gente cria aqui na central, às vezes, que é um boss muito forte contra seis pessoas. Então, o time vai ser seis Mays contra um Winston. O Winston provavelmente vai estar com a skin do Yeti e vão ter seis Mays para lutar contra o Winston. Pelo que eu entendi, esse modo de jogo vai acontecer em Nepal. E, quando você buscar a partida, você vai poder escolher se você quer jogar como May ou se você quer jogar como Winston. Ele comenta que o Winston, que vai jogar sozinho nessa partida, vai ter que sair pelo mapa procurando carnes. E essas carnes vai fazer com que ele fique forte e possa utilizar a sua Ultimate. Foi isso que eu entendi. Mas, assim que for lançado semana que vem, a gente traz gameplay aqui completa para vocês. Bom, eu achei muito divertido eles criarem um novo modo de jogo. Eu estava esperando por isso. Também vou modificar alguns mapas. Vai vir skins legais para a gente. Ele não comentou nada de skin do Genji. Então, aquele vazamento que mostrava a skin do Genji, por enquanto, a gente não sabe se é verdade. Mas, pelo menos, a gente tem certeza que o evento vai começar dia 12 e estava escrito lá. Então, é um grande sinal aí. Pode ser que o Genji seja verdade também. Bom, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e compartilhar com os seus amigos esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tô indo nessa. Fui. Fui.